E tudo começou por São Francisco, o santo que falava com os animais, com o sol, com a lua e com a terra. Foi o primeiro santo ecologista. Ele criou em 1209 a Ordem dos Frados Menores, conhecida por Ordem de São Francisco. Ele surge com o propósito de abrir novos caminhos à Igreja, uma vez que se propunha a reformar profundamente a vida religiosa, pelo voto da pobreza, pelo contato direto com o povo. Estamos sobre o primeiro convento existente em Viena do Castelo, um convento masculino, franciscano, fundado em 1392, como um pequeno oratório. O que contrasta com os primeiros conventos franciscanos em Portugal, como o de Santarém, de 1242, o do Porto, de 1245, mais ricos e maiores e inseridos em cidades. No século XIV, em Itália, várias correntes foram insurgindo-se contra este modo de vida, que atraía cada vez mais conventos, muito distintos e afastados do ideal protagonizado por São Francisco. Diante estes grupos, surgiu uma corrente mais forte, iniciada por Frei Paulo de Trincis, que deu origem aos denominados franciscanos observantes. A partir daqui, passam a existir duas tendências na ordem, o conventualismo ou a claustra, de um lado, e a observância, por outro lado. Os franciscanos observantes defendiam a observância integral da regra, praticavam a austeridade e a pobreza, os edifícios são mais pequenos e mais simples. No cotidiano, privilegiavam a oração mental e a pregação popular e localizaram-se, geralmente, em ermos ou meios rurais. E temos vários exemplos, como, por exemplo, este, o Convento de São Pai do Monte, perto de Vila Nova de Serveira. O Convento de Santa Maria de Ínsua, em Caminha, dentro de uma antiga fortaleza. Primeiro surgiu o Convento, depois é que construíram a fortaleza. O de São Clemente da Penha, na Boa Nova, cujos frados franciscanos mais tarde mudaram-se-iam para aqui, para o Convento de Senhora da Conceição, na Quinta da Granja, em Leça da Palmeira também. E o nosso Convento de São Francisco do Monte, que é o que vamos ver agora. O acesso ao Convento é feito por um caminho que se desenvolve dentro do terreno do antigo Convento e tem início num estradão localizado a 700 metros do bairro da Abelheira. Onde se encontra a Abelheira existiu uma antiga vila chamada de Castro, anterior à fundação de Viana do Castelo. Este caminho de lajes de pedra passa num cruzeiro que nos relembra do sonho que São Francisco teve, no qual Jesus lhe mostrava uma cruz e que lhe pedia para reconstruir a sua igreja. Acontece que esta cruz é mesmo o símbolo da Ordem de São Francisco. A entrada no terreiro é feita por este arco triunfal com três imagens, a de São Francisco no topo, ladeada pelo Santo António e São Pedro Alcântara. Depois temos uma base de um cruzeiro e ao fundo vemos os três arcos da Galiléia e por cima a fachada da antiga hospedaria. A Galiléia dava acesso à nave da igreja através de um portal lateral. Dentro da Galiléia existe uma pequena capela do Senhor dos Passos porque destinava-se à visita da população durante a quaresma. Quase tudo o que aqui vemos são reconstruções sucessivas que foram sendo feitas até o século XVIII. O único espaço que permaneceu do primitivo oratório do século XIV é a sua capela-mor, que por fora mostra a sua cornija apoiada por cachorrada, típica desse século. Este foi o seu núcleo inicial, que foi crescendo por etapas. Só no século XVI é que o claustro ficou fechado e envolvido pelas dependências conventuais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Entramos na igreja pela porta principal, que é lateral, e em frente vemos os confessionários. O claustro tinha dois pisos, lá em cima vemos ainda as portas que davam acesso às celas, aos dormitórios. Estas lares retangulares parecem ser coberturas de túmulos. Era comum alguns claustros serem usados como cemitérios, como acontece no Convento de Cristo em Tomar. A partir do claustro entramos no espaço que dá acesso aos confessionários e por cima vemos a porta que dava acesso à Torrecineira. Do terreiro temos acesso às dependências conventuais através da portaria. É este o espaço da portaria e a partir dele entramos num espaço criado em 1726-29 que serviu de casa do capítulo, mas que anteriormente serviu de enfermaria. Daqui acedemos a um corredor de distribuição chamado de Via Sacra. Era uma zona dedicada à reflexão e à penitência existente em todas as ordens medicantes. O caustas consistia num pequeno corredor com teto plano, rebocado e pintado. À esquerda, as escadas da matina que davam acesso lá em cima às celas, ao dormitório. Vendo em sentido contrário, temos do lado esquerdo a capela-mor, do lado direito a sacristia e em frente temos o claustro. Saindo da capela-mor, vemos em frente um alçado da porta que dá acesso à sacristia. Saindo do claustro, na direção norte, temos aqui um espaço que é a Escada Regral. Em frente temos um espaço com um lavabo que antecede o refeitório do lado direito e uma porta do lado esquerdo que dá acesso à cozinha. Entramos na cozinha que é interessante o arranjo dos vãos e vemos ao fundo a chaminé com o seu grande chupão. E aqui vemos do ar a cozinha que se divide em dois espaços, divididos pela chaminé com o chupão. Esses dois espaços é interessante ver que têm funcionalidades diferentes. Já vamos ver. Reparem nestes dois tanques, um mais espalmado e maior e outro mais profundo, em contato com o exterior através daqueles vãos. A partir da chaminé estamos a ver ao fundo o que era o refeitório. Aqui do lado direito esse arco deveria ser um espaço de dispensa. E agora vamos entrar, vamos passar para outro espaço de apoio à cozinha, que é o tal que tem uns vãos estranhos, que parecem ser como que aproveitamentos da parede para guardar alimentos frescos, por estar em contato com o exterior, com o lado de fora. Eu penso que originalmente estes vãos deveriam estar abertos do lado de fora e fechados com uma porta de madeira do lado de dentro. Do lado de fora, esta é a fachada norte, não recebe sol durante todo o ano e vemos como a estrutura dos vãos vem até ao exterior. Portanto, seria como em Madrid, antes de haver os frigoríficos, em que se criavam nichos nas paredes, que davam para os pátios para guardar os alimentos frescos. Estavam em contato com o exterior e protegidos do interior através de uma porta de madeira. E chamavam-se La Fresquera. E chamavam-se La Fresquera. sogar a Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto